O crime aconteceu aqui na rua Presidente Médici com Ivan Marrocos no bairro Caladinho A vítima foi identificada como Damião Moura de Oliveira de 18 anos e estava voltando do trabalho no momento em que foi alvejado com 5 disparos Populares se aglomeraram em volta do corpo Os familiares da vítima moram na rua onde o fato aconteceu e foram avisados por vizinhos O irmão dele conta como recebeu a notícia Ele estava vindo para esperar a mulher dele para ela ir para o colégio Mas quando chegou, chegou um vizinho lá e falou que ele tinha morrido aqui O irmão ficou desesperado lá Nós vimos aqui Vocês são em quantos irmãos? São uns oito Ele estudava, trabalhava? Trabalhava lá no estúdio Z, já estava vindo Ele veio buscar a namorada e ia fazer o que? Ia para o colégio, ele ia lá em casa, tomar banho Aí depois ele aperte a farda dele e vai para o colégio Uma testemunha que mora próximo ao local do crime diz que estava na frente da sua casa momentos antes do ocorrido Estava sentada aqui na frente e eu tenho certeza que foi um grande livramento que Deus nos deu, eu e meu esposo A gente fica aqui até tarde, aqui é uma casa de oração, aqui tem célula Então a gente, aí o meu marido disse, bora assistir o jornal? Aí vamos, aí quando chegamos lá nós temos tiro Meu marido falou assim, isso aí é tiro mesmo Aí ele correu, eu disse, não vai abrir a porta não, a gente foi por ali Aí quando a gente olhou já tinha um pessoal correndo, entendeu? Aí nós abrimos aqui a porta, aí eu corri e abri a porta Porque eu já vi gente correndo e vi que não tinha mais ninguém aí Aí quando eu abri a porta o rapaz estava caído aí E já chegando gente, fazendo ele revivar, mas não viveu mais não E os tiros pegaram no carro do seu filho? Aí pegou no carro do meu filho, três tiros pegou no carro do meu filho E se não fosse nós ter saído daqui, poderia ter pegado em nós mesmos Em mim e meu marido, mas deu um grande livramento Os policiais do SEVIC e da Delegacia de Homicídios foram chamados até o local Para apurar informações e o corpo será levado para o Instituto Médico Legal Com imagens de Juarez da Silva, Larissa Malta para o Rondônia Urgente E aí 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 Obrigado.